E hoje a gente vai iniciar o nosso programa, no primeiro bloco, a entrevista com Luísa Calvé. Ela que tem apenas 30 anos, iniciou na política em 2012, certo? E com 18 anos de idade. Luísa Calvé, você já viu o nosso programa, você tem muita história pra contar, né? E num país onde a maioria são mulheres, eleituras mulheres, tem que ser maioria também no parlamento. E, claro, você se coloca nesse pleito como pré-candidata da cidade de Santa Rita. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Neuton. Boa tarde, Pedro Felipe. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui é uma honra pra nós, quanto política, quanto eleitora também, quanto parlamentar do município de Santa Rita. Boa tarde também aos ouvintes. Boa tarde, meus amigos e amigas de Santa Rita. E estamos aqui pra falar um pouquinho da nossa história, pra falar um pouquinho dos nossos projetos e explicar um pouquinho a toda a sociedade a importância da mulher na política. Quanto jovem, na política brasileira ela vem sendo desenvolvida na questão da mulher. A mulher vem tendo cada vez mais espaço na nossa sociedade. E estamos aqui lutando pra poder participar e poder, sim, mostrar para nossas mulheres, nossos jovens que nós podemos participar da política brasileira. Eu sinto alguns deputados aqui que são atuantes no nosso Brasil. Tem a Tabata Amaral, que ela é até pré-candidata a prefeita do município de São Paulo, na verdade. E a Tabata Amaral é uma referência muito forte na educação. Exatamente. Na educação, né? Exatamente. Tem a Ana Lorena também, que ela é prefeita do município de Monteiro, se eu não me engano é em Recife. Sim. Paraíba, né? Na Paraíba, se eu não me engano é na Paraíba. Tem o Nicolas Ferreira também, vários jovens que são atuantes e mulheres também. Então, nós estamos aqui para poder tentar mudar a sociedade no caso de achar que a mulher não é capaz. E hoje nós sabemos que a mulher é capaz, nós somos, pelos estudos, pela ciência, nós somos mais organizadas quanto nas gestões. Então, assim, tudo isso, enquanto em relação aos jovens, em relação às mulheres, eles vêm de organizações, né? Vêm de movimentos. Então, nós temos que continuar com esses movimentos para poder a nossa sociedade, ela crescer, as nossas crianças, os nossos jovens ali de 10, 12 anos, pré-adolescentes, cresçam com vontade, sim, também de mudar a sua sociedade para o melhor, né? Na verdade, Luísa Galvão, você é muito jovem, né? Terminando o colegial, já entrou na política, né? O que te motivou a entrar na política, apesar de que você vem de uma família política, mas não basta ser só de uma família política, porque a gente sabe que, infelizmente, existe muitos jovens que entraram na política e que são ligados a famílias, né? Mas muitos masculinos, né? Muitas mulheres demoraram a entender esse processo, né? E você faz, assim, esse processo inverso. Você é a política jovem da família, né? Mesmo tendo um irmão que vai entrar agora na política, mas você tem dois mandatos, né? Então, você começa a ter um trabalho interessante, jovem, mulher, de movimento, entende esse papel. E de que forma, né? Uma parlamentar mulher pode construir uma sociedade melhor. O que representa isso para você, né? Vindo de uma cidade, né? Onde nós temos uma família que há muitos anos domina a política, né? E aí você tem que deixar bem claro para os nossos internautas, né? O doutor Hilton lá está há muito tempo. A política precisa de uma renovação. Sim. Falando um pouquinho do início, né? Sobre como eu tive interesse, né? De entrar na política. A minha família, ela vem de uma tradição política, né? Meu avô foi prefeito, meu tio foi prefeito, meu outro tio foi vereador, meu pai foi vereador, presidente de Câmara. Então, eu sempre convivi no meio da boa política, né? Então, a minha família sempre fez a boa política e sempre buscou fazer o melhor pelo seu povo, né? Então, assim, eu cresci, tenho DNA político, isso aí não posso negar, né? E, assim, eu cresci junto com meu pai, eu fazendo campanha. Na época tinha aquelas blusas, né? Que podia ainda. E aí, vinha a minha blusa e tinha todo o modelo, tomara que caia de lado, de tudo que era jeito. E eu tinha que ir em cima do caminhão com as eleitoras do meu pai, que até hoje estão com a gente, né? Da época do meu pai, tem bastante tempo. Só eu já estou há 12 anos na política, né? Então... Mais de uma década, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que nós estamos indo para o caminho certo, né? Então, eu tenho muita vontade de fazer o melhor pela nossa cidade. Sempre falei, quando... Em todos os meus discursos, a gente fala que nós somos do município, nós estamos ali diariamente, nós moramos na cidade. Então, nós temos amor à nossa terra, né? Então, o que me motiva diariamente a fazer o melhor são as nossas crianças, os nossos jovens que estão aí largados, né? Não tem... Inclusive, algumas escolas não estão abertas até hoje, né? E isso prejudica as nossas crianças. Então, o que nos motiva diariamente... Você não consegue melhorar o índice de desenvolvimento humano da cidade, né? Exatamente. Você tem uma educação de qualidade, né? As escolas abrindo de forma... No tempo correto, você foi estudante, eu também. Todos nós aqui sabemos que é importante. Porque se você perde o ano, aí fica numa formação ruim, não consegue emprego, não consegue qualificação. Vem gente de fora e ocupa as vagas. Exatamente. Então, assim, o nosso maior motivo, a nossa maior vontade hoje é trabalhar pelo nosso povo, né? Em modo geral, homem, mulher e criança, idosos. Então, nós sabemos da qualidade de vida que nós temos que levar para essas pessoas. E o que eu estava até falando ontem, quando eu estava numa conversa, né? Com um empresário, na verdade, né? E ele não é de Santa Rita. Eu perguntei sobre o município dele, né? E ele disse que estava conversando com o prefeito. Eu disse, olha, vamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Porque tudo... Nós achamos que, às vezes, é só a questão da educação, da saúde. Ah, eu vou deixar o empresário aqui de lado, mas eu vou fazer qualquer escolha, porque eu não dependo de prefeitura, eu não dependo de política. O empresário tem esse discurso. E não é assim, né? Nós temos que ter muito cuidado, porque uma escolha errada, ela vai impactar na cidade inteira, em todas as áreas, durante quatro anos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas escolhas. E já falo até aqui para os ouvintes, né? Para a gente ter cuidado durante as nossas escolhas. Não só na política, mas em tudo que a gente for fazer. Pensa direitinho, analisa direitinho, vejam as propostas, vejam a sua relação, vejam a relação dessa pessoa com a sociedade, né, Neuto? Então, assim, é importante a gente ter essa ligação, né? Essa mentalidade de pensar como vou escolher. Ah, eu não preciso. Mas as pessoas precisam, a maioria da população precisa. Então, nós precisamos estar atentos a todo momento, em todas as áreas da nossa cidade. Educação, saúde, segurança pública, a área financeira, a área econômica, né? Então, nós precisamos estar atentos aí a essas questões, né? E eu, como moradora do município de Santa Rita, como filha de Santa Rita, né? Estou hoje nessa missão, estou variadora e estou nessa missão de ser pré-candidata a prefeita do nosso município. Ideias, temos muitas, né? Muitas ideias, muita vontade de trabalhar cada vez mais. Nós já temos um trabalho forte dentro do nosso município, né? E nós queremos expandir, né, Neuto? Pedro Felipe. Mais uma vez, boa tarde, Luísa. Boa tarde. Hoje, né, dentro do município de Santa Rita, você tem crescido, né? Sua pré-campanha, seu nome tem crescido na região de Santa Rita. Inclusive, você tem ganhado alguns apoios importantes, que a gente considera importantes, né? Como o TAM, que é vereador, Avelino, Márcia Rezende, né? Que são líderes políticos importantes e que vêm aí somando com você, né? Nesses últimos dias. Queria que você fizesse uma avaliação nesse sentido, né? Dessa conjuntura, desses nomes que estão chegando para somar ao seu projeto político. Sim. Nós temos vários nomes importantes aí nos ajudando, né? Nós tivemos duas adesões em menos de duas semanas, que foi o vereador TAM Avelino, né? E o ex-candidato a prefeito, ex-vereador da Câmara e presidente da Câmara também, que foi o Márcio Rezende, né? Nós temos o ex-vereador também, irmão Reginaldo. Nós temos o ex-prefeito Tim Ribeiro, né? Nós temos o ex-candidato também a prefeito, que foi o meu tio, Talib Calvé. Sim. Nós temos toda a família, nós temos a sociedade e o nosso nome, graças a Deus, está crescendo cada vez mais, porque as pessoas sabem do nosso compromisso com o nosso povo. As pessoas sabem do nosso compromisso com as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos jovens, os adultos, os homens, né? Toda a sociedade. Então, eu acho que a democracia, ela é um regime de liberdade. Sim. Né? Então, assim, graças à democracia, nós podemos tomar decisões, né? E essas pessoas que estavam ao lado do gestor atual de Santa Rita, que eu não gosto muito de citar nomes, Sim. Eles estão tomando o rumo certo, porque estão sabendo e eles querem, sim, também o bem para a sua sociedade, porque eles lutam diariamente pelo seu povo, né? Então, hoje, nós temos que respeitar os vereadores, nós temos que respeitar os secretários. Então, hoje, cada pessoa tem a sua missão dentro do município. Nós não podemos jamais desmerecer, nem sequer uma pessoa que, Ah, essa pessoa aqui, ela não é representante político, ela só vota. Ela vota e é o papel mais importante que existe dentro da sociedade, onde nós podemos tirar e colocar as pessoas, né? Os nossos representantes, onde nós temos esse poder. Então, para nós, para a equipe Luísa Calvé, para a família Luísa Calvé, que eu chamo os meus eleitores e amigos de família, né? Porque são eles que estão ali diariamente e são eles que nos dão força para continuar cada vez mais. Agradeço o apoio grande e me sinto muito honrada em receber o apoio do vereador Utan Avelino, em receber o apoio do Márcio Rezende, do Tim, do irmão Reginaldo, de todos que estão nos acompanhando. Desculpa se a gente acaba esquecendo alguém, né? Mas é normal, mas eles sabem, né? Do meu compromisso com todos. Eles sabem do nosso compromisso com a sociedade. Então, é uma honra receber todos, né? Para nos ajudar, para nos apoiar. E eu tenho certeza que quem ganha é a nossa população. Agora, Luísa Calvé, como é que tem sido a sua... Como é que você tem sido recebida nas comunidades? Fala um pouquinho. Porque a gente sabe que muitas das vezes essas comunidades são distantes, precisam de atenção do poder público, muitas das vezes são desassistidas, né? Eu tenho acompanhado um pouco Santa Rita, a gente tem a questão da educação, muitas das vezes a questão dos postos de saúde, né? E como é que... Ontem eu tive uma visita em uma comunidade aqui de Paço do Minhar, e quando a gente ouve a comunidade, porque a imprensa, a gente é jornalista também, não é político, mas a gente tem que ouvir a comunidade para poder falar da comunidade do nosso programa. Sim. E eles dizem isso, né? Que às vezes o político vai lá, promete mil coisas e não faz nada quando chega ao poder. E às vezes, né? Quando você vai nas comunidades que você fala com firmeza, que você olha no teu olho, poxa, ela vai fazer. Sim. Como é que tem sido essa tua relação? Porque como você falou, a mulher ela tem aquele feeling, tem aquele olhar, né? A sensibilidade. A sensibilidade. A sensibilidade. Eu queria que tu compartilhasse com a gente esse momento que tu está... Porque é um momento único, né? Porque você é vereadora de mandato, segundo mandato, já tem esse contato com a população, né? E acredito que o que te motivou muito foi ver o que está aí. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Porque ontem eu vi uma fala de uma pessoa que disse o seguinte, eu poderia muito bem ficar acomodado, porque eu já consegui muitas coisas aqui onde eu moro, e eu sou um professor e eu podia ficar ganhando meu dinheiro e ser feliz, né? Serve para a Luísa Calvé também, você é advogada, uma mulher bem sucedida, vereadora de mandato, poderia ficar também no seu canto e sair candidata à reeleição, que ganharia com os pés nas costas. Mas você não resistiu, o que está havendo e foi para as comunidades conversar. Graças a Deus, Neuto, nós temos um trabalho muito grande na zona rural, né? De Santa Rita. E eu costumo dizer que eu não prometo, né? Eu faço. Foi isso ontem que eu aposso a Luísa Calvé. Então, assim, nós temos um trabalho, nós temos credibilidade dentro do nosso município. O meu trabalho, ele não é apenas na época da eleição. Eu ouço diariamente o nosso povo, né? Eu estou na rua diariamente, né? Então, assim, eu procuro priorizar, porque eu acredito que quando nós apostamos no cargo político, né? No cargo público, quanto vereadora, quanto prefeita, deputada, enfim. E você está, né? E o que eu estou, que é vereança, eu estou porque eu quero estar, né? Então, assim, nós temos que ouvir a população. Nós não podemos desmerecer de forma alguma qualquer que seja a opinião. Porque é o que eu sempre falo. Eu moro na rua Rui Barbosa, no centro de Santa Rita. Eu moro na sede de Santa Rita. Então, eu vou saber de todos os problemas que existem dentro da sede de Santa Rita. E o pessoal, o nosso povo que está na zona rural, que mora na Bonafogo, que mora no Alto de Pedra, que mora no Santiago, que mora na Veneza, eles sabem diariamente os problemas dos seus locais. Então, eu, quanto vereadora, quanto pré-candidata prefeita, preciso ouvir eles. Preciso ouvir, preciso saber qual a maior necessidade, preciso saber qual a maior necessidade dentro daquele lugar. E eles que estão lá. Eu estava fazendo uma visita semana passada no povoado Santa Luzia, né? E o rapaz falou que tinha um problema de um bueiro, né? E essa água, ela ficava toda empossada na porta da casa dele. Inclusive, quando a gente foi para a casa dele, a gente já teve que atravessar e ficou assim no meio da perna, né? A água. Sim. E muita água. E ele disse, ainda bem que a senhora chegou na hora certa, porque quando a senhora for prefeita, se Deus quiser, essas são as falas dele. Sim, sim. Não estou aqui pedindo voto, nem falando que eu já sou prefeita, né? Que a gente tem que ter cuidado, que as pessoas às vezes querem fazer a maldade, né? Sim. Então, ele falou, e a senhora, quando for prefeita, se Deus quiser, a senhora vai ajeitar essa situação, que não é uma situação difícil, dona Luísa. Eu disse, não se preocupe, nós estamos aqui conversando e explicando para o nosso povo a necessidade, né? De votar, falei nada demais, da necessidade de escolher, né? Outro gestor, escolher uma nova gestão para o nosso município. Na verdade, essa questão de escolher, porque muitas das vezes a pessoa fica achando que vender voto, e como esses que são vários crimes eleitorais, o papel de quem é pré-candidato é o que você está fazendo, ouvir. Ouvir, não ouvir o nosso povo. O que tu pode fazer por eles é ouvi-los para construir tua ideia de governo. Exatamente. Meu plano de governo. Nós estamos montando o nosso plano de governo, mas nós estamos sentando com todas as áreas, é educação, é saúde, segurança pública, infraestrutura, né? Porque, assim, nós precisamos fazer um plano de governo que vá ser resolutivo, né? Nós não podemos fazer um plano de governo que vá ficar no papel, né? E a nossa população fica como? No meu maior compromisso hoje, Nelton, é o meu povo de Santa Rita, é o nosso povo de Santa Rita, que está precisando de uma libertação, que está precisando que Santa Rita venha a crescer, né? Porque está estagnada, ficou ali, não vai mais para frente, nem para trás. Então, nós, um grande líder, ele não é líder sozinho. Sim, justo. Um grande líder, ele vem acompanhado de várias pessoas junto com ele, né? E esse é o nosso papel dentro do nosso município, é fazer crescer a nossa sociedade, é fazer crescer, os políticos que estão lá também, é fazer crescer o nosso povo, né? O nosso, eu digo o meu povo porque eu tenho um amor tão grande que eu falo sempre o meu, é meu povo, eu sou ciumenta. Sim. Então, assim, o nosso povo, a nossa maior vontade hoje é ver o nosso povo sorrir novamente. E, Luísa, quando você vai nessas comunidades, como é que está essa questão de infraestrutura de escola, por de saúde, o que as pessoas têm colocado assim? Sim, ia até falar, eles me cobram muito, né? E eu vou lembrar que você é de oposição, então, muitas das vezes, quem é de oposição, gente, é complicado, porque muitas das vezes quer fazer e vai vetando, vetando. A gente não pode mentir para a sociedade, a gente não está falando nada demais aqui, vamos falando a verdade. Vereador de oposição sofre, pena, não tem nada, né? Você pede uma indicação aí, está atendido. Não, e até os vereadores mesmo de situação aí, pede indicação e fica lá rolando, rolando, rolando. É verdade, lá em Bacabeira, eu vejo que até os vereadores de Bacabeira ficam chorando limpeza. Vejam bem como é que é. É isso que eu fico chateado. É coisa básica, né? É que eu fico chateado que uma limpeza, num período desse de dengue, os caras não conseguem garantir. E outra coisa, o vereador está pedindo, né? Porque ele é cobrado na sua comunidade, no seu reduto, no seu eixo eleitoral, não é reduto, que é meio cabresto, mas digo, eixo eleitoral, ali naquela sua região que ele foi eleito. Chega lá, às vezes a pessoa quer, por exemplo, um trabalho como esse, um rapaz, um bueiro, gente. É. Que é um bueiro. É, exatamente. E detalhe importante, acho que nós entrevistamos aqui o Ribamar Júnior, ele estava dizendo o tanto de dinheiro que vem para esse tipo de coisa. Muito. E não se vê o dinheiro. É, inclusive, eu sempre ando na zona rural e eles pedem o posto de saúde, né? Porque às vezes tem a estrutura, mas não tem, não funciona. É, ele não é que ele só pinta, né? Exatamente. Pega o carro, pinta lá. As escolas estão fechadas, só abriu até hoje, hoje são o que? 21 de março, né? Isso. Só tem algumas escolas abertas, né? E dentro dessas escolas, algumas salas. Nós não temos todas as escolas do município funcionando 21 de março de 2024, onde faltam apenas três meses para acabar o primeiro bimestre. E tu sabe qual o problema. O primeiro semestre, né? E aí, Luísa, quando você fala sobre isso, uma grande preocupação, né? Qual a perspectiva para esses jovens? Por quê? Porque quem estuda nas escolas privadas está estudando desde fevereiro. Exatamente. Né? Certo? Exatamente. Exatamente. E como é que um filho de Santa Rita vai disputar uma vaga numa universidade pública? Exatamente. Ou uma vaga numa universidade privada através do ProUni ou do FIES? Sim. Se infelizmente ele não tem, né, Luísa? Eu queria que você fale sobre isso, porque acho que você, como filho de Santa Rita, deve doer na sua alma isso. Voltando ainda àquela pergunta da zona rural, né? Da zona rural, sim. E eu andando nos povoados, como sempre estou fazendo, coloco o requerimento e mais uma vez não fui atendido, né? Pois eu fui lá, coloquei a iluminação na praça, ajeitei, mandei capinar, porque as crianças estavam me implorando uma quadra com iluminação, que já estava sem iluminação há mais de três anos, uma iluminação, né, na quadra. Então, e cheio de mato, né, ao redor, cheio de mato mesmo, o mato passando lá da quadra. Aí eu disse, gente, mas que coisa. Aí eu fui lá pedir pra roçar, né, ao redor da quadra e deixei bonitinho. Aí eles estão jogando bola e estão me mandando foto. Obrigada, tia Luísa, obrigada, tia Luísa. Então, assim, isso nos motiva. Isso aí devia ser, que nem as emendas, devia ser impositivo, né, uma indicação do vereador, devia ser impositivo, né? Uma indicação deveria ser... E aí, mais uma vez, a gente não tem um requerimento atendido, né, pela gestão e... Só espero que depois eles não vão lá criar problema, né, com a vereadora, com que ela tá fazendo algo e quem deveria fazer era a gestão pública. Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma grande preocupação em relação agora às crianças, né, as mães me imploram pra eu fazer algo, mas o que eu, quanto vereadora, irei fazer, a não ser cobrar, né? Exatamente. Não tenho como fazer nada, né, e eu fico assim, só cobrando e falando. Vou pra câmara, falo, vou pra câmara, falo, vou pra rua, falo, mas eu, como mãe, fico muito triste, né, fico muito triste, porque, é como eu disse, faltam três meses pra acabar o ano letivo, o semestre, né, do ano desse ano de 2024, e as escolas permanecem fechadas. A população vem no nosso WhatsApp, fala, briga, e os nossos professores não estão sendo pagos da forma que deveria, eles não recebem o aumento que o governo federal dá, né, não são pagos os INSS dos professores, inclusive tem alguns professores tendo problema em se aposentar por conta disso, né, então assim, é algo que sai do nosso controle, né, e é o que nos motiva todos os dias a trabalhar mais e mais pra gente poder alcançar o nosso grande objetivo, né, em 2024, e não podia falar, em 2024, né, então assim, eu como mãe fico extremamente chateada, porque a educação, ela é o meio mais importante, né, de meio de transformação social, é um setor que ele não tem como ser negligenciado, né, pela administração municipal, ele tem que ser feito de forma correta, seguindo a lei, tanto para os alunos quanto para os professores, em relação a merenda escolar, escolar, né, transporte, então assim, nós ficamos sem poder fazer nada por conta de uma gestão que está estagnada ali, não vai mais pra frente, nem pra trás, e não, isso só desestimula as crianças, até porque hoje no meio que a gente vive, que é tecnológico, né, eles já nem tem tanto interesse em ir pra escola, né, porque pegam o celular, pegam o tablet, vai pra televisão, e o quadro e o giz fica ali, né, sem graça, né, mas pra eles é algo que se a gente não estivesse atualizando junto com a população, junto com as crianças, junto com os jovens, com os adolescentes, acaba que vai ficando, a educação vai ficando pra trás, né, e não é o que nós queremos, nós queremos formar doutores, nós queremos formar engenheiros, aqui não desmerecendo as donas de casa, que tem um papel fundamental e super importante dentro da nossa sociedade, né, porque sem essas mães trabalhadoras e guerreiras pra ajudar a criar seus filhos, né, nós não existiríamos... Mas geralmente, né, Luísa, a mãe e o pai quer algo melhor pro seu filho, né, ele viveu um certo momento da sua vida, na sua história, mas ele não quer que tu passe o mesmo caminho dele, ele quer sempre que uma geração à frente tenha uma condição melhor. Exatamente, uma das nossas visitas, né, a gente conversando com um pai e uma mãe, que o filho veio embora pra São Luís, né, e ele disse assim, meu filho, de onde você tirou essa ideia de querer estudar em São Luís, se formar em São Luís, que ele veio fazer odonto, né, ele, ah, pai, eu sempre sonhei isso. Então, o pai fica orgulhoso, né, fica super orgulhoso ali porque conseguiu alcançar o seu objetivo, né, aí ele começa a rir, meu filho, mas você é filho do mato, ele disse, não, papai, eu sou da cidade, né, e eles ficavam brincando ali, mas o pai e a mãe super orgulhosos porque, né, conseguiram alcançar o seu objetivo. E nada melhor que a cidade ter estrutura pra receber esses profissionais, porque muitas vezes tem pessoas que vêm pra São Luís estudar, mas querem voltar pra sua cidade para prestar serviço na sua cidade. Um odontólogo, um advogado, né, não quer filho, vem só pra estudar e depois quer dar continuidade à sua vida. Grande pedido, Felipe. Vamos lá. Heloísa, agora falando aqui, né, a respeito da política de fato, né, desse movimento de 2024, você já está caminhando aí, eu não sei bem, né, exatamente, não sei se já se filiou, se vai se filiar, se vai ter um grande ato lá em Santa Rita, né, mas você está a caminho já do Republicanos aí, né. E conta aí pra gente como é que está essa articulação, né, como é que está essas conversas, não só com o líder político que é o Aluísio Mendes, né, que comanda hoje o partido. Com posição partidária. Exatamente, como é que está essa construção com outros partidos, como é que você tem administrado tudo isso, Laine? É, nós fomos convidadas, né, para ir pro, sempre falo fomos, nós, porque eu sempre acredito que não é só eu, né, tem toda uma equipe por trás, todas as pessoas e a população também nos ajudando e nos dando aqui toda aquela força. Fomos convidadas para ir para o Republicanos, né, pelo Aluísio Mendes e pelo Júnior Vieira, né, que é o presidente municipal de São Luís, dos Republicanos, né, e eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque é um partido sério, né, o Aluísio é um deputado muito sério, tem, né, defende a família e está ali para cumprir com os seus acordos em relação a, porque a gente sabe que tem muito de, ah, tomou partido, né, e quando eu fui conversar com ele eu falei, né, que eu queria mesmo um partido que pudesse lutar junto com a gente dentro de Santa Rita, né, que pudesse nos ajudar, né, a montar nosso partido, ajudar, estar junto, né, e o Aluísio, hora nenhuma, mediu esforços, nos deu o partido, ele conversou, também já tivemos várias reuniões, né, a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa comunicação, né, a nossa aliança está se fortalecendo cada vez mais, né, nós já já fechamos o nosso partido em Santa Rita, já temos os nossos 14 nomes, inclusive o vereador Márcio, o pré-candidato a vereador Márcio Rezende e o irmão Reginaldo também estão, estarão no nosso partido, né, compondo a nossa chapa, o... é, estarão compondo a nossa chapa e nós estamos aqui e também com o PSD dentro de Santa Rita, né, e estamos aguardando depois das filiações, né, estaremos conversando com outros partidos também para nos apoiar e estamos vendo caminhar, né, estamos caminhando bem. Então tá, eu criei esse cheque em alguns dois temas importantes, né, que é um gargalo em todos os municípios do Brasil e o deputado Zé Inácio, ele usou a tribuna falando que houve um incremento de 30 para 50 milhões, 50 milhões na saúde, né, e a gente vê assim, muitas pessoas reclamando nos municípios que não tem medicamento nos postos, consultas, as consultas não acontecem como deveriam acontecer, até eu questionei o deputado, né, temos um problema aqui no Taquinas Lopes, é que a mamografia está há quatro meses quebrada e que não foi consertada, né, então assim, a saúde é algo que tem muito recurso, a saúde e a educação, mas muitas das vezes me parece que as pessoas não têm noção e olha que é tudo publicado, né, você tem que... tem que ser tudo direcionado, né, Luísa, como é que você vê essa questão da saúde e da educação no município de Santa Rita, eu te pergunto isso com naturalidade, porque ela é vereadora, ela não é só uma pré-candidata, não, ela é vereadora, ela acompanha o dia a dia da cidade e ela com o parlamentar é a voz do povo. Verdade, só quero mandar aqui um abraço, né, pra minha pré-candidata, a vereadora Dani, tá falando, tá me ouvindo aqui, muito obrigada, viu? Caceta, tá começando a chegar os fãs. Ela tá aí nessa luta também, guerreira, junto com a gente, né, mulher, tá aqui, ó, mandando aqui pra mim, ó, que está com a gente, né, colocou o seu nome pra ser pré-candidata e eu fico muito feliz quando eu ouço mulheres falando, né, que querem ser pré-candidato, querem lutar ali junto com a gente e é muito importante, obrigado, viu, Dani, obrigado a todos que estão me ouvindo, coloquei no Instagram. Tá sendo, na verdade, né, Luísa, essa questão de cota pra mulheres me incomoda muito. Eu acho que tem que chegar um dia que tem que ter mulher, tem 20, 10 são mulheres, graças a Deus, não tem que ter esse negócio, né? É, pois é. Mas, enfim, ainda é uma dificuldade, né? A gente sempre fala, essa questão de cota eu defendo porque, infelizmente, pra que se faça as políticas públicas, eu sinto que, infelizmente, tem que implementar certo tipo de coisas. E parabenizar aqui a Keleone Calvé, que está fazendo um evento pra mulheres do partido União Brasil. Sim. E esses partidos são importantes pra trazer as mulheres pro debate. Exatamente. Então, parabéns aí a... Deixa eu ver aqui se tem mais alguém pra eu dar... Parabéns a pré-candidata, né, que tem coragem de deixar seus afazeres, que não são poucos, pra disputar uma vaga no balanço. Parabéns pra você, viu? Verdade. Boa sorte. Mandar um abraço aí pro grupo Polo Beira de Campo, que é um grupo bem movimentado dentro de Santa Rita, né? Às vezes eu até falo que ele é como se fosse um informativo, né? Sim, sim. Dentro de Santa Rita, o portal da transparência está lá. Então, eles sempre estão comentando e falando sobre o que acontece, né, no nosso município. O portal do cidadão, né? É, verdade. Mandar um abraço pros meus seguidores do Instagram, que estão falando aqui. Então, muito obrigada a todos que estão participando e vou responder a questão da saúde. Eu vejo que é bem preocupante, né? Em todos os municípios, na verdade, em alguns, né? Principalmente Santa Rita, falo por Santa Rita, porque moro, porque estou lá, não tem como eu falar de outros, né? Sim. Então, assim, quando a gente passa na BR-135, a gente vê aquele hospital bonito, né? Grande, mas cheio de problema. Mas se não fosse o mais. É, se não fosse o mais, a gente... Seria maravilhoso. É, exatamente. Então, assim, recebemos denúncias diárias, né? De que morre e rece nascido, falta de insumo dentro do hospital, falta... Não digo nem o atendimento, né? Pelas enfermeiras, técnicas de enfermagem, porque elas estão ali fazendo o que elas podem no dia a dia. Dentro das condições, né? Dentro de suas condições. Se você não tem condições, você não tem como trabalhar, né? Mas falta... Falta medicação, falta um soro, né? Inclusive, é algo que a gente fica, assim, revoltado, né? Outro dia foi uma criança com... Que criança a gente sabe que faz de tudo, né? Sim. A criança enfiou papel higiênico no nariz, né? Sim. Encheu de papel higiênico. E a mãe, imediatamente, quando viu, foi e levou para o hospital, porque ela viu que tinha uns mais em cima, ela não conseguia tirar de jeito nenhum, né? Então, assim, ela levou para o hospital e o médico disse que não tinha mais nada, que ela ia engolir, ia passar... Sim. Alguma coisa assim que a gente não consegue entender, né? E que não ia ter nada. Só que a mãe, como sempre, a mãe sempre tem aquele sexto sentido. Sim. De, ah, que pode acontecer alguma coisa, trouxe a criança para São Luís. Quando chegou aqui em São... Estamos em Paço do Lumiar, né? Isso. Paço do Lumiar. Quando ela chegou em São Luís, a criança foi direto para a sala de cirurgia. Sim. Porque ficou dentro do nariz, o papelzinho, né? E ela foi direto para a sala de cirurgia. Se ela tivesse ficado em Santa Rita, talvez a filha dela hoje estava morta, que foi o que o médico relatou. Então, assim, não adianta ter uma estrutura. Em Santa Rita, nós temos alguns povoados que têm a UBS, que é só a estrutura. Sim. Mas não tem o atendimento mais qualificado. O atendimento mais qualificado. Não tem remédio, não tem sequer um medidor de pressão, né? Então, não adianta ter a estrutura de um prédio e não ter o que mais precisamos. Sim. E ambulância, tem? Tem, mas de vez em quando falta combustível. Meu Deus, maravilhoso. Então, a última vez que... Até a senhora já tem... Até a senhora... Não, fique à vontade. Até a senhora... É bom destacar que a Luísa Calvé é vereadora. Exatamente. Então, como vereadora... Tem propriedade para falar, né? Ela tem propriedade para falar, assim, como vereador do governo, queira falar, pode falar, né? Ela está pré-candidata, mas como vereadora ela pode se posicionar porque ela está lá. Para as pessoas saberem a realidade da cidade também, né? Exatamente. E se alguém que está nos ouvindo e acha que é diferente, pode vir aqui e falar que é diferente. Exatamente. Mas tem que trazer as provas. É, pois é. Porque a gente trabalha só com documentos. Então, assim, teve o último caso que eu acompanhei, que foi de uma senhora que estava passando mal. O Samuel foi buscar lá na casa, né? Quando chegou no hospital, ela não tinha como ficar no hospital porque não tinha atendimento. Tinha soro, não tinha nada, né? Então, o médico não queria liberar. Só que nós percebemos depois que não era o médico que não queria liberar. Era porque a ambulância não tinha combustível e eles estavam esperando uma resposta positiva para colocar o combustível, né? Então, isso é algo inadmissível porque uma ambulância, ela deveria ter o tanque cheio o tempo inteiro. Exatamente. Porque trabalha com emergência e urgência e está ali todo o tempo, a qualquer momento pode, né? Teve um amigo nosso do povoado Recurso que ele foi baleado, né? E não tinha ambulância novamente. Não tinha combustível na ambulância novamente para poder levá-lo até São Luís. Então, é algo que a gente fica realmente sem entender, né? Enfim, Newton. E para fechar, né? É com relação à questão da... Como é que você vê a questão do tempo integral, né? Então, o nosso diretor ficou dizendo que já as considerações finais. Já, calma. Já, já. Calma, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho que a conversa está boa. Está ótimo, está ótimo. Essa prosa está boa, né? Agora, com relação ao tempo, a escola em tempo integral, como é que você vê, você que já tem uma vivência de vida pública, é vereadora. Sim. E a gente não tocou num ponto aqui, naufráldico, que é a questão das creches. Eu acho que é um problema grave no país, mas no Maranhão é incrível isso, né? Porque nós sabemos que muitas mães que nos ouvem, tem que trabalhar para poder sustentar seus filhos, mas não tem com quem deixar e deixa de trabalhar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, como que está a Embacabeira e o que você pensa, né? Santa Rita. Ou, desculpa, Santa Rita. Sim. Porque, na verdade, é um problema crônico, não somente de Santa Rita, cada gestor tem que trabalhar da melhor forma possível para diminuir esse problema, porque é muito grave. Sim. Está no nosso plano de governo, inclusive, a creche de tempo integral, uma escola de tempo integral, onde, na creche, as mães precisam realmente trabalhar e, muitas das vezes, não tem com quem deixar as crianças, porque o que vai ganhar é praticamente o valor que vai pagar uma pessoa para poder ficar. E, inclusive, a creche de tempo integral, ela trabalha todas as áreas da criança. Então, a criança está ali de manhã estudando, mas à tarde está desenvolvendo outras habilidades. Então, no nosso plano de governo está, sim, uma creche de tempo integral e uma escola em tempo integral, onde, nessas escolas, esses alunos que nós sabemos que é do Estado, né? Hoje não tem em Santa Rita, em escola de tempo integral? Não, não existe. Não existe. Nem creche, nem... Não, não, não existe. Não tem, né? Não tem. Talvez tenha no papel, né? Mas... Ah, sim, sim. Funcionando, de fato, não tem. Exatamente. Mas funcionando, eu, quanto vereadora, quanto ando na cidade, sei, não existe. Sim, sim. Ouvintes, eu estou andando, estou vendo. Não existe. Nem creche, nem escola não existe, né? Então, está no nosso plano de governo, não é a creche de tempo integral, está no nosso plano de governo, conseguir colocar uma escola técnica para esses alunos de primeiro, segundo, terceiro ano, né? Escolherem uma área que mais se identificam, onde eles possam estar ali fazendo esse estudo técnico, essa... Fazendo e trabalhando ao mesmo tempo, né? Inclusive o IEMA é um... Exatamente. Exatamente, e o IEMA é um grande... Aqui em Passo do Minha vai ficar aqui... Na escola Caíque, né? Na escola Caíque, que aqui não tinha, né? Para de TV, Passo do Minha é uma grande cidade. Santa Rita também não tem. Não tem, que você está correntíssima, né? Porque também é uma forma de você já ter uma profissão, ter uma habilidade, né? Exatamente, exatamente. Então, nós sabemos da importância, tanto para as nossas crianças, quanto para os nossos jovens, que às vezes saem da escola sem saber o que fazer, saem da escola ali sem rumo, né? Sem direção. E tem aquele probleminha, né? Do crime. Exatamente. As drogas, da violência. Então, é uma forma da gente tirar os nossos jovens do mundo das drogas, do mundo do crime, que nós sabemos onde vai parar, né? E Luísa, e só você falando sobre isso, hoje, não sei se você acompanhou os seus dados do IBGE, tem um grave problema na sociedade brasileira. com todo respeito a nós que estamos indo para a idade mais velha, né? A sociedade brasileira está envelhecendo, a juventude está diminuindo, e a gente sabe que a força motriz, a força de trabalho que sustenta o país, que garante uma vida melhor para os idosos, são os jovens. Muitos estão morrendo pela violência no trânsito, pela violência no crime, e também porque as famílias estão realmente optando por não ter mais filhos. Então, está diminuindo, então, Luísa, tem que ter uma política bem clara, né? Eu quero ter bastante filhos. Tem que ter uma, realmente tem que ter uma política, né? É verdade. Para poder melhorar essa situação, né? Assim, em relação aos filhos, cada um com a sua vontade, né? Sim, claro. A gente tem que respeitar, né? Mas eu sou muito a favor de ter bastante filhos, porque eu acredito que Deus, ele sempre manda, né? E quando ele manda uma criança, ele manda seu sustento. Sim. Então, eu, 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 Luísa Calvé, sou dessa linha, mas... O Estado tem que garantir o bem-estar social. Exatamente, exatamente. Mas sabemos que nem todo mundo pode, né? Assim, nem todo mundo quer, nem todo mundo... Vai de cara a pessoa, né? E em relação, voltando à creche, é importante, só citando, né? É importante, as mães precisam estar inseridas no mercado de trabalho, porque muitas são mães e pais, né? Então, assim, a mulher, ela precisa estar inserida até para combater dentro da família quando existe, não estou dizendo aqui que existe em todos os lares, né? Mas quando existe a violência doméstica. Sim, existe bastante. Pelo fato do homem proveir, pelo fato do homem ali estar todo tempo sustentando, né? E acaba que... Nossa, é uma questão de sujeito, né? Entendeu? Que ela fica sujeita e ela não sai desse ciclo, né? De violência por conta que não tem um emprego. Como é que vai sustentar o seu filho? Como é que vai fazer com o seu filho? Ah, eu não tenho casa, eu moro de aluguel, como é que eu vou fazer? Ah, minha mãe e meu pai não me aceitam mais em casa. Então, ela acaba se ficando naquele meio obrigada, né? Sim. Então, assim, nós precisamos, sim. Infelizmente, né, Luiz? Inclusive, hoje teve um feminicídio no presente Dutra, né? Sim. A mulher que quis se separar, ter uma nova oportunidade e ele não aceitou o fim do relacionamento, né? E ela veio à óbita. Só para reforçar o que você está dizendo, realmente, a violência doméstica é muito grave no Brasil. E ela está ligada em todos os setores. Sim. Então, a gente pode prevenir a violência contra a mulher em todas as áreas, né? Inclusive, eu tenho programas implantados dentro do município, né? Que foi o Balé, o programa Rosa Menina, que foi porque atende toda a sociedade, né? Então, assim, nós temos também o Zumba. Então, são programas que tiram a mulher daquele convívio ali, trazem rotina, né? Levam as filhas e as filhas vão crescendo e sabendo a importância que elas têm dentro da sociedade. A mulher vai sabendo a importância que ela tem dentro da família dela, dentro da sociedade dela. Então, a gente acaba tirando ela daquele ciclo de violência, né? E a creche, ela também está inserida nesse contexto, nesse padrão de tirar a mulher do ciclo de violência, né? Muito bem. Que é muito importante. Luísa, obrigado, então, suas considerações finais. Ô, gente, está bom. Esse, eu agradeço, né, a você, até porque nós sabemos, aqui a gente sempre é honesto, a gente sabe que até o dia 5 de abril é uma correria para montar as nominatas do partido. O que é nominata? É justamente a construção do partido para disputar as eleições. Então, o fato dela ter vindo aqui, ela mostrou, né, tivemos alguns imprevistos, mas deu certo. Então, eu queria agradecer a ela pela consideração de ter nos dado esse voto de confiança, de bater esse papo, né, aqui no programa. E, com certeza, se houver possibilidades jurídicas e legais, Então, vamos tentar trazer novamente aqui a pré-candidata Luísa Calvé. E eu queria, no final, antes de passar as considerações finais a ela, dizer o seguinte, que qualquer pré-candidato de Santa Rita, estamos à disposição para conversar. Não tem problema nenhum, mas será questionado como ela foi questionada. Sim. Porque eu acho que o voto é a arma de cada cidadão. E a imprensa livre é a arma de toda a sociedade. Então, a gente não impede ninguém, né, porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, ah, só leva a gente da oposição. Não. Quem é governo não tem coragem de vir aqui, né, Neto? De vir aqui debater a política da sociedade. Estamos sempre abertos, sempre, né. E não adianta ficar utilizando outro município, utilizando Passos do Lumiar, como desculpa para... Não vir aqui, né. Para agredir o profissional de imprensa, certo? E eu queria deixar bem claro que eu também faço críticas em Passos do Lumiar. Também faço, né. Inclusive, sobre os postos de saúde também, que não está funcionando na cidade, com muitos problemas. Tem coisas que funcionam numa gestão, né. Infelizmente, Passos está tendo para... Inclusive, a questão da ambulância, que agora vai normalizar a questão do SUS. Mas foi feito um trabalho para poder... As ambulâncias estão funcionando, porque um bom tempo ficou sem funcionar as ambulâncias. Aqui, por quê? Porque, gente, hoje em dia tudo é gestão. Se você não presta conta, né, educação na saúde, as verbas são suspensas. E até que você regularize a situação, né, para que o recurso volte. E quem sofre com isso? Exatamente a população, que não vai ter medicação, não vai ter remédio. Não vai ter ambulância para socorrer aquela pessoa, não vai ter a gasolina. Porque tudo isso é verba federal. Se tu não presta conta, tu está o que? Inadiplente com o governo federal. Não vai vir nada. Então, as pessoas, às vezes, ficam doídas, né, com a realidade. Como eu falei de um cidadão... Gente, olha, ontem eu fui numa comunidade carente, no cotovelo. Lá eles precisam, por exemplo, do agente comunitário. Aí, em outro município da região metropolitana, porque essa cidade faz parte também, apesar de não estar no continente, o cidadão recebe quase 5 mil reais e não presta serviço de agente comunitário à população que paga o seu salário para trabalhar. Aí é fácil, né? Ganhar dinheiro sem trabalhar é complicado. Então, às vezes, as pessoas ficam chateadas, né? E aí, como a gente vai com os documentos, aí não tem como a pessoa me processar, porque a gente faz um jornalismo com credibilidade e com seriedade, né, Pedro Filipe? Porque, às vezes, fake news todo mundo faz, né? É muito fácil construir fake news. Agora, falar a verdade dói, mas fazer fake news é grande. Então, Luísa, suas considerações finais, eu tinha que fazer esse desabafo aqui, porque, às vezes, as pessoas vão num grupo de WhatsApp agredir a gente, né? E eu não gosto de agressão. Vamos ser honestos, inclusive, quem está nos agredindo pode vir aqui também. Mas ele não vem, sabe por quê? Porque vai passar vergonha. Então, o Cauê gostou. Mas é verdade, vai passar vergonha, porque ele não sabe nem fazer a crítica. E dá fase errada. Contigo a palavra. E obrigado mais uma vez. Desculpa aí o desabafo. Nada, é assim mesmo. Mais uma vez, né, eu te agradeço a você, agradeço a Pedro Filipe, agradeço a equipe aqui presente. Agradeço também, principalmente, a Deus, todos os dias, por nos estarem dando força, né? Pra continuar nessa batalha, nessa luta diária. E sempre falo que quando ele coloca a vontade no nosso coração é porque ele quer a nossa luta, quer a nossa força, a nossa fé. Principalmente, agradeço aqui também a todas as pessoas de Santa Rita, a toda a população de Santa Rita que está nos abraçando, que está confiando, que está junto conosco nessa caminhada. Acredito que ainda vem mais pessoas. Acredito que a população está confiante no nosso projeto de pré-candidato à prefeita de Santa Rita. Agradeço a todos os nossos apoiadores, o vereador Tânia Avelino, o Márcio Rezende, o irmão Reginaldo, o Tim Ribeiro, né? As meninas que estão com a gente diariamente, da minha equipe, né? Mais uma vez, principalmente a nossa população que está aqui, abraçando a nossa causa e nos pedindo, sim, para continuar. Agradeço também a minha família, a nossa família, que a minha família também é da minha cidade. Nós estamos aqui juntos e firmes para continuar o nosso projeto, para dizer a todos vocês, santarritenses, a todos vocês ouvintes, que nós queremos uma Santa Rita melhor, que nós queremos e planejamos e iremos fazer, como nós já temos trabalho dentro do nosso município, nós iremos, sim, fazer com que Santa Rita cresça, com que Santa Rita evolua, com que Santa Rita, ela volte a sorrir. Gostaria de agradecer a todos vocês mais uma vez e dizer que eu quero ser convidada novamente. Gostou. Gostei. A brosa, né? Não, é verdade. Gostei. Então, assim, muito obrigada a todos pela confiança, é muito importante. Luísa, se você quiser falar alguma coisa que a gente não falou durante a nossa conversa, em dois minutos, tá? Por favor. Sim, sim. Pode, pode. Não pode? Pode, em dois minutos ele vai fazer o corte. Falar um pouquinho, né, sobre o meu discurso também na Câmara, no Dia da Mulher. É verdade, isso que eu falo, desculpa, desculpa. Nada, não, não se preocupe. Falar um pouquinho do nosso discurso, nós sempre estamos falando sobre a violência contra a mulher, né, que eu falei um pouquinho sobre que o homem às vezes acha que a questão de casamento é título de posse, né, mas isso não pode acontecer, gente. Nós não estamos aqui para poder falar sobre brigas, né, mas nós estamos aqui para defender uma sociedade do bem, para defender uma sociedade de paz, para defender onde as famílias e as crianças de vocês irão crescer, né, onde o lar que elas... Até porque foi da costela de Adão, né? Exatamente, o lar que elas cresçam, seja um lar de paz, de alegria, né, sempre pensem que vocês têm filhas, que vocês jamais vão querer que as suas filhas passem por essas situações, né, alguns homens que estão nos ouvindo, que passam por essas situações, Então, nós podemos sim mudar a nossa sociedade, basta a gente querer. E mais uma vez... Mais uma vez... É... Um abraço aí para todo mundo, gente, que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mas estamos aqui, né, agradecendo e agradecendo a nossa população, principalmente, eu sempre cito a nossa população de Santa Rita para a gente, é muito importante agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Não é uma luta fácil, mas nós estamos aqui fiéis e firmes no projeto de Deus para a nossa vida. Queremos sim o apoio de toda a população e de Deus. Esse é o nosso maior objetivo dentro da nossa caminhada, dentro da nossa pré-candidatura. Muito obrigada, Neuto, muito obrigada, Pedro Felipe e muito obrigada a toda a equipe que está aqui presente.